O ultrassom é o exame médico que permite formar imagens em tempo real de órgãos e estruturas internas do corpo humano. O procedimento é importante para a investigação de inúmeras doenças. Sobre o assunto eu converso a partir de agora, ao vivo, com o médico radiologista, o doutor Caio Werner. Ele está aqui ao vivo com a gente. Fala esse sobrenome certinho? Sim, sim. Bem-vindo, bom dia. Obrigada pela presença. Obrigado, sempre muito bom estar aqui com vocês. A gente que agradece. Ele que faz parte do competente time do The Cause Day Hospital. Lembrando que você pode enviar a sua participação, tirar as suas dúvidas sobre ultrassonografia pelo zap zap do BG. Lembra na mensagem de dizer seu nome, seu sobrenome, a cidade onde você mora para que eu possa ler a sua pergunta ao vivo. Vamos então começar aqui no quadro Fala, doutor. Olha, a Larissa Cardoso está ligadinha em Boquim. Bom dia para todo mundo despertando aí em Boquim. Em quais circunstâncias, doutor, o exame de ultrassonografia é recomendado? Olha, o exame de ultrassonografia, ele acaba sendo utilizado em diversas patologias. A gente, na verdade, tem o ultrassom como um método muito versátil. Então, em diversas patologias, em diversas doenças, a gente pode utilizar. Fazer desde distração de tireoide, do abdômen, das estruturas pélvicas, inclusive de articulações. Até, inclusive, muitas vezes os pacientes se estranham até que, por exemplo, a gente faz distração de dedo, de joelho. Então, o ultrassom é um método muito útil e versátil e pode ser feito em diversas situações. Mas, claro, sempre com a indicação do seu médico. Sempre tem que ter indicação do médico. O médico que vai avaliar qual situação específica requer o exame. Exatamente, porque tem situações em que a ultrassom pode ajudar, mas tem situações em que outro método de imagem pode ser mais útil. Então, naquele momento da consulta, o médico vai decidir, ver de acordo com o que está acontecendo com o paciente, se há necessidade ou não de fazer a ultrassonografia ou então algum outro exame de imagem. Tem mais perguntas, tem mais participação aqui no Telão do BG. Olha, a Helena Nascimento ligadinha com a gente em Lagarto. Bom dia, população lagartense, como eu sempre digo, terra da Maniçoba. Esse exame, doutor, serve para analisar partes do corpo? Sim, sim. Inclusive, da outra vez que a gente teve aqui, a gente comentou que o ultrassom pode ser útil no acompanhamento da mamografia, na avaliação das mamas. E como eu já comentei, é como se o ultrassom pudesse ser utilizado da cabeça aos pés. A depender de cada doença, a depender de cada patologia, o ultrassom pode ajudar no diagnóstico. E, inclusive, o ultrassom também tem um outro papel que ele pode ajudar em alguns procedimentos também. Então, em biópsias, em procedimentos com percutâneos, que a gente chama, que é com agulha, sem precisar abrir realmente o paciente, o ultrassom pode ajudar a guiar esses procedimentos. Então, a avaliação por meio do ultrassom pode ser feita de qualquer parte do corpo. É claro que, para que isso seja feito, o médico tem que solicitar e que o médico que esteja fazendo a ultrassom também tenha capacitação para isso. Olha, a participação popular é constante aqui no Balanço Geral. Eu já começo a receber mensagens em tempo real. A Ilson Alves está ligadinho com a gente no conjunto Fernando Collor. E ele fala assim, doutor, na ultrassom tem como ver se o nódulo no rim é benigno ou maligno? Ou se é um sólido ou líquido? Sim. O nódulo, quando a gente encontra um nódulo em algum órgão, através do ultrassom a gente consegue avaliar algumas características dele. É claro que nem sempre, não é 100% das vezes que a gente vai conseguir distinguir um do outro e muitas vezes será necessário prosseguir a investigação. Mas o ultrassom é muito útil para fazer essa avaliação. Ele pode distinguir um nódulo sólido de um nódulo que a gente chama cístico, que tem o líquido dentro lá e pode fornecer algumas características desse nódulo para a gente tentar decidir se aquele nódulo é um nódulo que está com características mais benignas ou malignas. E a partir daí a gente definir a conduta. E isso daí vale não só para o rim, mas por exemplo para qualquer outro órgão. No fígado, na tireoide é muito útil a avaliação por meio da ultrassonografia para avaliação de nódulos da tireoide, na mama. Então, o ultrassom se torna realmente uma boa ferramenta para esse tipo de avaliação. Tá aí então respondendo a pergunta do telespectador, participando aqui com a gente do Balanço Geral. A dona Maria do Carmo, ligadinha com a gente em diaroba. Alô dona Maria, bom dia. O exame de ultrassonografia tem radiação, doutor? Então, essa é uma das grandes vantagens da ultrassonografia. Ela é considerada um método inócuo porque justamente não utiliza radiação ionizante, que é aquela radiação que pode gerar algum dano. Outros métodos, como raio-x e tomografia, usam radiação, mas claro, o uso dela é completamente seguro, dada que você sempre pesa o risco e o benefício de utilizá-la. Mas como em algumas situações, principalmente por exemplo em pacientes gestantes, em que a gente evita ao máximo utilizar, ou então em crianças, em que você também tenta sempre não precisar utilizar radiação, o ultrasson se torna muito útil. Porque nesse tipo de investigação com ultrassonografia, você não vai precisar utilizar radiação, evitando assim a exposição desnecessária. E ainda assim, sendo possível dar o diagnóstico correto. Tem mais participação, mais perguntas aqui. A Juliana dos Santos, ligadinha com a gente, Maruim, essa população que sempre participa aqui do Balanço Geral. A quem agradeço. Preciso tomar água, doutor, sempre que for fazer o exame? Então, isso daí é uma dúvida até recorrente, né? Porque o paciente às vezes se pergunta, por que eu preciso tomar água antes do exame? Então, não é todo o exame em que você precisa tomar água antes. O fato da gente precisar tomar água, na verdade, é a intenção de você encher a bexiga de água. Para que a partir daí você tenha uma capacidade de avaliar bem a bexiga do paciente. Porque quando ela não está cheia de urina, ela fica bem murchinha, então a gente não consegue avaliar direito. Além disso, a bexiga cheia, ela permite a visualização dos demais órgãos da região pélvica. Então, uma bexiga cheia favorece o exame, torna o exame mais sensível, mais útil. E eu sei que muitas vezes gera algum desconforto, às vezes o paciente está esperando, a bexiga está cheia. Mas o fato dela estar dentro de uma reflexão adequada, garante que o exame vai ter uma qualidade melhor. Vai ter mais nitidez, né? Perfeito. Para observar todos os órgãos aí. Exatamente. Serão examinados. Entendi, doutor. Olha, tem mais participação a dona Conceição Santos. Conceição Santos ligadinha com a gente lá no município de Nossa Senhora do Socorro. Bom dia para todos aí, Nossa Senhora do Socorro. Ela fala assim, bom dia, Tamiris, bom dia, doutor. Dor nas articulações. Quando a gente sente, é aconselhável o ultrassom? Sim ou não? Então, como eu tinha comentado, o ultrassom é útil sim para avaliação de articulações. É claro que vai depender de cada caso, porque dentro de doenças articulares, nós temos que pensar que existem várias causas para isso. Pode ser realmente um problema intraarticular, um problema ao redor da articulação, de ligamentos, tendões, músculos. Então, o ultrassom é capaz de dar informações relacionadas muito mais às partes moles, que a gente chama, ou seja, essas estruturas mais periarticulares. Sendo que, muitas vezes, é preciso, ainda assim, complementar a ultrassomografia com um raio-x, por exemplo, que dá uma avaliação muito mais ampla, por exemplo, de estruturas ósseas. Mas, sim, o ultrassom é muito útil. É claro que cada tipo de exame exige um treinamento diferente. Então, muitas vezes, realizações de exames de articulação, por exemplo, demandam que o médico ultrassomografista tenha essa capacitação, tenha realizado esse treinamento. Então, muitas vezes, acaba sendo que não é tão fácil, muitas vezes, marcar ou conseguir um lugar, porque é preciso que aquele médico tenha informação. Então, mais que uma vez realizando esse exame, as informações que são dadas são muito úteis. E, muitas vezes, já definem condutas, definem exatamente o que pode ser melhor feito, assim, mais bem feito para aquele paciente. Dá mais nitidez para o médico, né? Olha, a Jéssica de Souza está ligadinha com a gente, estou teclando aqui com ela, pelo Zap Zap do BG. Ela está ligadinha no Jardim Centenário. Bom dia para todos aí, da comunidade do Jardim Centenário. E ela fala assim, bom dia, Tamiris, eu assisto vocês todos os dias no Balanço Geral. Doutor, eu estou com pedra na vesícula. O que eu posso fazer para não ter crise? E a ultrassonografia ajuda, em algum aspecto, a diagnosticar melhor essa doença e traçar um caminho melhor? Sim. O ultrassom, ele é um método de escolha para avaliação desse tipo de patologia. Porque ele é capaz de avaliar se há ou não há cálculos, qual a dimensão daquele cálculo, se há mais de um. E, inclusive, consegue avaliar se aquele cálculo está tendo alguma repercussão. Como, por exemplo, ele pode impactar, pode obstruir a vesícula e aí causar o que a gente chama de colecistite, que é um processo inflamatório. Então, a ultrassom consegue dar todos esses detalhes. Só que ele é muito útil justamente para o diagnóstico, né? Uma vez que você já diagnosticou, ou seja, que você já sabe que tem pedra na vesícula, é importante que você faça um acompanhamento com o seu médico para definir o que você deve fazer em relação a isso. Se você pode simplesmente fazer uma modificação na dieta, ou alguma medicação para tentar controlar, ou então se já há alguma indicação, por exemplo, cirúrgica de retirada da vesícula. Então, o ultrassom é muito útil, sim, na avaliação. Inclusive, pode, como eu tinha comentado, pode até ajudar em algumas situações a fazer alguns procedimentos percutâneos. Mas, sempre que for diagnosticada uma patologia, alguma doença por meio do ultrassom, essa patologia tem que ser acompanhada por um médico, de preferência um médico que tenha aquela especialidade, ou então um médico que possa realmente conduzir aquele caso para você, junto com você. Tem muita gente acompanhando o Fala, Doutor. E aqui eu recebendo uma mensagem aqui de um print que foi feito, a Elisabeth de Jesus, ligadinha também com a gente no conjunto João Alves. E aí ela diz, muito importante o balanço geral, levar médicos ao programa, muito bom. E ela coloca palminhas. Obrigada, Elisabeth. Obrigada também a presença do doutor. Vamos aqui a mais uma pergunta. Ellen Brito, ligadinha em Santo Amaro das Brotas. Doutor, eu estava com apendicite, fiz o exame, deu negativo. O exame foi errado? Então, é uma coisa importante que se tem que entender, não só para exames de imagem, mas para qualquer tipo de exame. nenhum exame tem uma sensibilidade de 100%. Ou seja, ele não vai encontrar 100% das vezes as alterações procuradas. Então, um exame que vem normal pode realmente incorrer de ser o que a gente chama de falso negativo. Então, a depender da condição clínica do paciente, isso pode acontecer. Por exemplo, se você tem um quadro de apendicite muito no início, muitas vezes não deu tempo de ainda gerar alterações que sejam perceptíveis a ultrassom. Outras situações que podem gerar isso é se o paciente não tem um preparo muito adequado. Ou seja, os gases intestinais, eles são um inimigo do ultrassom. Quanto mais gases a gente tem, mais distendido a gente tiver na hora do exame, mais difícil é de avaliar. Então, muitas vezes pode ter acontecido do paciente não estar com um preparo adequado. Então, o apendice não ter sido visualizado naquele momento. Pode ter sido realmente muito no início. E aí é importante que se tenha, na verdade, esse julgamento clínico do médico que solicitou o exame que está acompanhando o paciente, de entender que se o quadro clínico é compatível, mas o exame veio negativo, não significa que você excluiu a doença naquele momento. Você pode, inclusive, fazer um controle evolutivo, que a gente chama, ou seja, repetir o exame depois de algum tempo, para esperar essas alterações aparecerem, ou até fazer um controle clínico melhor antes do exame. Às vezes fazer alguma coisa para diminuir a distensão, para diminuir a dor, porque também na hora do exame de um paciente com muita dor abdominal, você não consegue avaliar direito, você não consegue passar o transdutom no abdome, e isso aí dificulta o exame também. Então é importante que tenha esse julgamento clínico e que a gente entenda que nenhum exame vai ser 100% das vezes acurado. Vai ter situações em que ele realmente vai deixar passar, e isso faz parte do exame. Olha, tem uma pergunta aqui que a gente recebeu em tempo real, Margarida Muniz, ela está ligadinha aqui em Aracaju, e ela pergunta assim, doutor, a ultrassom consegue ver tudo que há dentro do útero da mulher? Olha, ele é um método muito bom para avaliação ginecológica. Ele realmente é muito útil para diversas patologias. Tem situações em que a gente precisa avaliar com um pouco mais de cuidado, então muitas vezes algumas alterações podem requerer, por exemplo, que você avance um pouco. Saia do ultrassom e vá, por exemplo, para uma ressonância. Mas o ultrassom é sim um método muito bom. Ele consegue avaliar, por exemplo, o endométrio, que é essa partezinha que fica dentro do útero. consegue avaliar, por exemplo, o bebê dentro do útero, então é um método muito utilizado na obstetrícia, para a gente fazer, avaliar o crescimento do bebê, a vitalidade do feto. Então, ele consegue sim, mas claro, ele tem as limitações. E principalmente quando você faz o exame, por exemplo, que a gente chama por via abdominal, ou seja, pela barriga mesmo. Porque existe um outro procedimento que você pode fazer, que é o ultrassom transvaginal ou endovaginal. Esse ultrassom, por exemplo, ele tem uma capacidade de definição melhor do útero e pode trazer até mais informações. Então, se puder ser feito o exame endovaginal, por exemplo, ele é mais indicado para avaliação do útero, por exemplo. Perfeito, doutor Caio, a gente quer agradecer a sua participação com a gente, essa participação incrível, inclusive muita gente aproveitando essas informações aqui com o doutor Caio do The Cause Day Hospital. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, muito obrigado. Uma boa sexta-feira e um bom final de semana para todos. Para você também, doutor Caio, seja sempre bem-vindo.